E hoje vou te apresentar as top 5 cadeiras ergonômicas para comprar em 2024. Se você está em busca da cadeira perfeita que alia estilo, ergonomia, tecnologia e um preço que cabe no seu bolso, não saia daí! Prepare-se para descobrir as opções mais incríveis do mercado. Vamos lá! A primeira indicação é a cadeira Fort Verona. Ela redefine o conforto para trabalho e lazer. Seu design ergonômico destaca-se com ajuste de altura, amplo assento e encosto em tela mesh resistente, proporcionando durabilidade e facilidade na limpeza. Com capacidade giratória de 360 graus e rodinhas de alta qualidade, a Verona oferece mobilidade eficiente e protege o piso. Especificações técnicas, como encosto reclinável e ajuste de altura, proporcionam personalização, enquanto a estrutura robusta suporta até 120 kg. A manutenção fácil é garantida pelo revestimento em tela mesh, resistente à água e produtos de limpeza. Além de funcional, a Fort Verona adiciona estilo ao seu espaço de trabalho, combinando design, durabilidade e conforto. E a nossa segunda indicação é a cadeira Fort Dijon. É uma fusão de elegância e conforto para ambientes corporativos ou de estudo. Seu design ergonômico, com amplo assento e ajuste de altura, oferece suporte personalizado para longas jornadas. Destacando-se com rodinhas de alta qualidade e base cromada, a Dijon combina mobilidade eficaz com durabilidade e fácil limpeza, graças ao revestimento em couro PVC. Suportando até 120 kg, essa cadeira também se destaca pelo design moderno e detalhes funcionais, como ajuste de altura e apoio de braço. Descubra o equilíbrio entre estética e conforto com a Fort Dijon, uma escolha prática e elegante para seu espaço de trabalho. E a nossa terceira indicação, inclusive eu utilizo ela, é a cadeira Presidente Giratória Ergonômica Anima. Ela redefine o conforto no ambiente de trabalho, destacando-se pelo encosto em tela de poliéster e tensor de lombar ajustável. Sua experiência de uso é complementada pelo ajuste de altura por pistão a gás, adaptando-se às suas necessidades específicas durante as atividades diárias. Com uma capacidade recomendada de até 100 kg, a Anima oferece apoio de cabeça com regulagem de altura e rotação, detalhes em alumínio e braços com regulagem de altura e apoio em PP, proporcionando não apenas ergonomia, mas também um toque de sofisticação ao ambiente. As características adicionais, como o mecanismo relax com trava e regulagem de altura, pistão preto a gás e rodízios em nylon, tornam a Anima uma escolha completa para quem busca uma cadeira que alie funcionalidade, conforto e estilo. E partindo para a nossa quarta indicação, é a cadeira Gamer Thunder X 3. Yama 1 é uma fusão de conforto e estilo para entusiastas de jogos. Seu design de estofamento, semelhante a uma armadura, oferece amplo suporte ao corpo, enquanto o material de malha respirável proporciona frescor durante longas sessões. Com ajustes ergonômicos, incluindo altura e braços personalizáveis, a Yama 1 adapta-se às suas preferências. Seu elevador hidráulico a gás e base de nylon garantem estabilidade, enquanto as opções de cores permitem personalização. Com dimensões de 66 por 70 cento e 18 por 128 centímetros, suportando até 120 quilos, a Thunder X 3 oferece uma experiência de jogo única, equilibrando desempenho ergonômico e design moderno. E a nossa última indicação é A cadeira Forte Lisboa é a fusão ideal de conforto, durabilidade e estilo para qualquer ambiente. Com ajuste de altura, amplo assento e estrutura em plástico polipropileno de alta qualidade, oferece não apenas resistência excepcional, mas também facilidade de manutenção. Destacando-se pela mobilidade da cadeira giratória, a Lisboa apresenta um revestimento em tela mesh, garantindo não apenas conforto duradouro, mas também facilidade na limpeza. Suas rodinhas de alta qualidade protegem o piso, enquanto a base cromada adiciona um toque de elegância ao design. Na linha Lisboa, esta cadeira Forte é uma escolha prática e eficiente, combinando funcionalidade e estilo para diversos usos. Com dimensões cuidadosamente planejadas, um tempo médio de montagem de 30 minutos e suporte para até 120 kg, a Forte Lisboa é a opção perfeita para quem busca equilíbrio entre estética e desempenho. E essas foram as nossas escolhas para as top 5 cadeiras ergonômicas que vão dominar o cenário em 2024. Espero que tenham encontrado a cadeira dos sonhos que vai levar o conforto do seu espaço de trabalho para outro nível. Lembrando que o link de cada cadeira vai estar na descrição do vídeo e, se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder as novidades. Comentem abaixo qual cadeira chamou mais a sua atenção ou se você já utiliza alguma dessas belezinhas. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!